Meus amores! Oi, filha! Tudo bem? Eu tava morrendo de saudade de vocês. Posso levar os meninos pra tomar banho, dona Judite? Isso. Banho, um pouquinho de televisão e cama! Sabe como é que é o nome do que você fez? Falta de caráter. É isso que você tá mostrando a mim e aos seus filhos. Falta de caráter. Amy, por que essa agressividade comigo? Sou irresponsável! Você tem ideia do que você tá fazendo com seu filho? Hein? Do trauma! Do péssimo exemplo! O que você tá criando na cabeça dessa criança? Ensinando ele a ser dissimulado, a mentir! Eu não sei do que você está falando! Didi, você fica bem atenta, mas bem atenta ao que você diz e faz com as crianças. Porque eu estou disposto a tirar a guarda das crianças de você. O quê? Você não vai mais manipular o Tadeu. Não vai! Você tá ouvindo o que eu tô dizendo? Eu tô te avisando. Se você fizer isso, eu vou entrar na justiça pra te tirar a guarda dos meninos. Você não pode fazer isso. Será? Será que não? Experimenta! Experimenta! Você já ouviu falar em síndrome de alienação parental? Quando você mexe em questões psíquicas delicadas desse menino, nos pressentimentos que ele tem, na intuição, você tá pondo em risco a saúde mental do seu filho. Mas eu não estou fazendo nada disso, Guilherme. Eu não sei o que o Tadeu falou pra você, mas seja o que for, é tudo da cabecinha dele. Você sabe muito bem que o Tadeu não é um menino como os outros. Ele não é normal. Ele vê coisas, aliás, ele inventa coisas. Coitadinho, Guilherme. Ainda mais agora que ele tá tendo que lidar com a separação dos pais. É natural, não é, que ele esteja ainda mais perturbado. É natural, sim. É natural. Ainda mais tendo uma mãe torturadora feito você. Ah, Guilherme. Olha aqui, Judite. Da próxima vez você vai falar com um advogado. Eu não estou brincando! Tô louca! Mãe! Eu não queria que ele brinquesse com você, mãe. É, não queria, não queria, mas agora a culpa é sua, Tadeu. Você não fez o que a mamãe falou que era pra você fazer. Tá? Agora deu nisso. Poxa, eu falei que era coisa da minha cabeça, mãe. É, mas não deu certo. Não deu certo, filho. O seu pai tá achando que nós somos dois mentirosos. Eu tô muito triste com você. Muito triste. Porque agora eu vi que eu não posso confiar em você. Que pena, filho. Ah, que pena. Mãe. 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 Ai, Dona Antônia. Tô muito feliz, sabia? Muito, sim. A festa foi linda, linda, linda. Graças à senhora também que cuidou de tudo, né? Eu fiz com muito prazer, com muito carinho. Dá gosto ver você assim feliz. Eu tô muito feliz mesmo. E esse chá? Quem que vai tomar? Doutor Ricardo pediu. Ele tá trabalhando no gabinete. E você devia descansar também. Foi um dia bem puxado hoje. Não, eu tô bem. Deixa que eu levo chá. Imagina, você não trabalha aqui mais. Não, mas eu sou amiga. Posso levar um chá? Como amiga, não posso? Então, senhora trata de descansar, tá? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pode deixar aí em cima da mesa, Antônia. Obrigado. Dona Antônia já foi dormir. Esqueci só de trazer o seu chá cá. Obrigado, pensei que já estivesse ido dormir. Imagina se eu dormi sem te agradecer. Posso servir o seu chá? Claro. Obrigado. Eu só vim aqui dizer que... Você me fez muito feliz, Ricardo. Eu me senti... Uma pessoa especial. Muito querida. Obrigada.